A Santa Casa de São Carlos realizou a primeira captação do ano de um coração para ser doado. Segundo o Ministério da Saúde, são mais de 65 mil brasileiros que estão à espera por um transplante de órgão no país. No total, cerca de 380 aguardam por um coração. O órgão já foi enviado para o paciente, que será transplantado ainda hoje. No mesmo procedimento, também foram captados rins, córneas e fígado. Ao menos seis pessoas serão beneficiadas com os órgãos.